Hoje 15 para 7 em Vencer o Desamor Oi como vai contar isso para vocês? Na verdade fico muito mais preocupada em como dizer o que eu tenho Ariadna expõe sua preocupação para Álvaro Eu não gosto de ver que a Alga está fazendo de tudo para recuperar você Alga usará todas as armas para reconquistar a Alva E trabalhar um pouco com vocês porque a noite é longa e eu não tenho nenhuma pressa Vencer o Desamor